Book 2 55 Trabalhar Em que é que você trabalha? O meu marido é médico. Eu trabalho em part-time como enfermeira. Em breve receberemos a reforma. Em breve receberemos a reforma. Mas os impostos são elevados. E a segurança social é cara. O que é que quer ser um dia mais tarde? Eu quero ser engenheiro. Eu quero tirar um curso superior. Eu sou estagiário. Eu não ganho muito. Eu não ganho muito. Eu estou a fazer um estágio no estrangeiro. Eu estou a fazer um estágio no estrangeiro. Este é o meu chefe. Este é o meu chefe. Eu tenho colegas simpáticos. Eu tenho colegas simpáticos. À hora do almoço vamos sempre à cantina. À hora do almoço vamos sempre à cantina. Eu estou à procura de emprego. Eu estou à procura de emprego. Eu já estou desempregado há um ano. Eu já estou desempregado há um ano. Neste país há demasiados desempregados. Neste país há demasiados desempregados. No estúdio. Eu já estou desempregado.